E a Mariana, hein? Agora, do nada, ela quer virar simplesmente a nossa Maria Santa, a nossa Santinha. Ó, se eu já tinha um ranço pela Mariana, imagina agora. Mas será que em 1993 a história aconteceu desse jeito? Aconteceu? Aconteceu, mas foi um pouco diferente. Eu acho que lá atrás ela não queria ser a Maria Santa, ela queria ser, era outra coisa. Mas a gente já vai falar sobre isso, afinal a gente tem outras coisas pra falar sobre esse capítulo da novela Renascer. E vamos começar justamente falando das coisas que não aconteceram em 1993 e que estão acontecendo agora na versão remake da novela Renascer. Como por exemplo, a questão da boba com José Venâncio. No último vídeo eu já tinha falado que essa festa sequer existiu lá na versão original. Nunca existiu essa festa com cheio de amigos da boba, aquela festa exagerada, cheia de gente. Isso não ocorreu. Eu até achei engraçado, né? Porque a festa daquele tamanho no final tava tudo limpinho, né? Mas enfim, novela. Novela, como diria a Glória Pérez, vamos viajar na novela. Mas o que mais me chamou a atenção aí foi a boba, né? Porque a boba sempre olha o mundo numa vertente mais negativa das coisas, tá? A gente sabe que a boba sofreu pra chegar até onde chegou, mas é só ela ver as próprias amigas que ela vê que a vida dela tá muito melhor do que as próprias amigas dela. Então às vezes a gente tem que parar um pouco também de só reclamar e acabar agradecendo por nossas conquistas. Eu sei que muitas vezes a gente acaba não enxergando as conquistas porque é muito mais fácil ver aonde a gente tá errando. Mas eu acho que a boba tá na hora de ver que realmente ela chegou em um lugar onde pouca gente consegue. Depois de quebra, quando o José Venâncio acabou chegando no apartamento, teve aquela DR entre buba e José Venâncio e a buba mostrando ali que o José Venâncio não foi uma pessoa agradável. Mostrando aí um certo preconceito com as amigas da buba. No último vídeo eu cheguei a relatar sobre isso, dava pra ver no olhar dele que ele não tava gostando nada nada daquela festa. Ou de repente não tava gostando era das amigas da buba e aí acabou rolando toda a confusão, toda a briga. Lá em 93 essa briga não existiu até porque a buba era completamente dependente do José Venâncio. Então essas brigas assim nunca existiram e quando existiam logo a buba ia lá pedir desculpa e tava tudo certo. Aqui não, aqui parece que as coisas vão ficar bastante complicadas pro lado do José Venâncio. Pega tuas coisas então, vamos pra fazenda Venâncio? Não tem nada a ver isso. Pega tuas coisas então, vamos pra lá? Não, viaja! Outra situação que não existiu na primeira versão e existiu agora é justamente aquela resenha, aquela conversa lá entre a Zinha e a Ritinha. Até porque, você imagina só, se isso acontecesse em 93 com o Zinho e a Ritinha, o Damião, ó, não ia nem querer saber quem era o Zinho. E é esse o assunto, Damião. Então vamos lá falar o que aconteceu em 93 que aconteceu agora em 2024. E vamos começar pelo início da novela que é justamente quando acontece o sonho da Mariana. Lá na primeira versão, aconteceu o sonho? Aconteceu, mas de uma maneira bem diferente. No último vídeo eu já tinha trago pra vocês que, na verdade, lá aconteceu um sonho no Gramadão. Ou seja, todo mundo já sabia que aquilo era um sonho. Dessa vez não, a gente ficou até na dúvida. Será que aquilo é real? Será que aquilo é um sonho? Até que a Mariana acordou. Mas se no remake foi o Paiinho que apunhalou o João Pedro, na versão original foi ao contrário. Foi o João Pedro que apunhalou o Paiinho. De quebra, ainda tínhamos José Inocêncio ameaçando o João Pedro. Eu vou matar os dois. Me mate que mereço. E a Mariana fazendo a cabeça do João Pedro pra eliminar o Paiinho. Mate, mate. Mas no outro dia, tudo acaba ficando resolvido. Sabe o que é curioso? É que lá em 1993, o José Inocêncio só mandou a Mariana parar de criancice. Mas vai parar também com as suas criancice, não vai? Já na versão remake, ele não usou criancice, mas sim birra. Vai parar com essas birras então. Vale lembrar que em 1993, a Mariana tinha muito essa pegada infantil. E aí talvez venha a grande diferença dessa mudança da Mariana do remake pra Mariana de 1993. As duas realmente vão trocar de chave ali. Muito porque a Eliana fica colocando ali um foguinho na cabeça. Fica falando, vai, vai lá, vai lá. Dando aquele conselhinho ali meio maldoso. Mas o curioso é que em 1993, a relação da Mariana com a Eliana parece ser mais amistosa. Não vou mais chamar ele de Paiinho. É isso. Já no remake, a Mariana é um pouco mais esperta. E talvez por isso ela se sinta até ameaçada com a Eliana ali por perto. Tá, mas qual que é a diferença da mudança da Mariana de 93 pra de 2024? Bom, lá em 1993, a Mariana deixa de ser uma personagem com uma pegada infantil. Uma pegada mais inocente. E decide virar uma dona de casa. Vamos dizer que ela virou uma mega do Paiinho. Tanto que ela começa a falar com o Paiinho de forma mais formal. E o Paiinho até acha estranho. Falando, ninguém fala mais desse jeito, Mariana. Volta a falar o normal? Ou seja, ela quis sair de menina pra ser uma mulher. Senhor, meu marido me disse, vai me usar? Ou se eu já posso dormir? Já na versão atual, não. Pelo menos o que parece é que a Mariana quer se tornar a nova santinha. Justamente pra conquistar o coração do Paiinho. Diferente lá atrás que ela mudou apenas de postura pra se tornar uma mulher. Ou seja, amadurecer e deixar de ser uma criança. Como o próprio Paiinho disse. Mas se no remake o Paiinho não entendeu nada? Na versão original também não. Por que você tá me tratando desse jeito agora? Como é que o senhor meu marido quer que eu lhe trate? Nada, nada. Então o senhor meu marido me dê licença. E sabe quando José Inocenso chamou o JP e acabou insinuando se ele havia dormido com a Mariana? Lá em 93 ele não falou nada disso. Aliás, em 93 ele tava era a pé da vida com o João Pedro por outro motivo. O motivo é que o João Pedro tinha levado a Mariana de volta a casa à força. Porque segundo o Paiinho, ele nunca pode elogiar o João Pedro, né? Claro, ele falou que quem tinha que resolver essa situação era ele. E não o João Pedro. Por que você ficou tão preocupado com isso? Ou você achou que o seu pai não tem condições de resolver isso sozinho? Eu sei, pai. Você não tinha nada que se intrometer. Então ele criticou muito o rapaz, mas depois acabou elogiando. Tá certo, João Pedro. Tá certo. Eu lhe agradeço. Já no remake não. O único questionamento do Paiinho foi se o JP dormiu com a Mariana ou não. Afinal de contas, o homem tem medo do chifre, né? O de trás parece muito mais seguro. Onde é que ela dormiu quando estava lá? Ela dormiu no quarto do avô dela, Coronel Belarmino. Eu quero saber com quem. E ele elogiou o João Pedro por ter trago a Mariana de volta. Eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço você ter recebido ela lá em sua casa. E ter trazido ela de volta, viu? Eu lhe agradeço muito. Agora, sobre o Damião. Sabe aquele papo entre Damião e Deucleciano que foi tenso? Lá na primeira versão também teve, mas lá tinha uma testemunha a mais, o Zinho. Afinal de contas, foi o Zinho que descobriu tudo. Então, naquelas conversas, ele sempre estava presente. E aí, quando o Deucleciano acaba falando com a Morena, aí tem uma diferença crucial. Lá em 1993, a Morena estava muito preocupada. Afinal de contas, o Damião é um homem perigoso. Então, ela acaba aconselhando o Deucleciano a nem se meter nessa história. Olha que esse sujeito parece que é perigoso mesmo, viu, Deucleciano? Você tome tento e não se intrometa nessa história. Já na versão atual, parece que a Morena não vai aceitar muito bem essa traição. Eu acho que nós temos que contar tudo pra Rita. Pra que, Morena? Pra piorar mais as coisas? Hoje, a gente vai ficar sabendo disso, assim, de braço cruzado. Outro fato que não existiu em 93, foi quando a Mariana estava conversando lá com a Santinha. E acaba falando o bordão do seu avô. É justo? É muito justo? É justíssimo. É justo. Amado que é justo. É muito justo. Justíssimo. Ó, tô pra falar pra vocês que a Mariana já falou mais o bordão do seu avô do que seu próprio avô dentro da novela. Mas em 1993, a Mariana jamais falou essa expressão quando estava acendendo as velas pra Santinha. E por que é isso agora? Pra ela perdoar as minhas besteiras. Assim como a Mariana em 93 também não desabafou com a Inácia sobre essa questão do José Inocêncio amar tanto a Santinha assim. Tanto em 93 quanto na versão remake, José Inocêncio e João Pedro não vão mandar ninguém embora da fazenda. Mas se lá em 1993 ele vai fazer os seus trabalhadores irem atrás da vassoura de bruxa? Já que nós não vamos mandar ninguém embora, eu quero todo mundo catando vassoura de bruxa. Você me cuide disso, né? Aqui na versão original, o plano era outro. E como não vamos mandar ninguém embora? Vamos jogar esse povo todo pra dentro da rosa pra trabalhar mais eu? Opa, é só dar as ordens. E pra fechar tem ele, Tião Galinha. O homem simplesmente enlouqueceu e que cena bizarra é aquela onde ele tem que decidir qual dos dois filhos o diabinho vai levar embora. O homem tá louco porque na prática ele tá vendendo um dos seus filhos justamente em troca de dinheiro. É um verdadeiro absurdo ele vender um dos seus meninos, mesmo que seja aí prutinhoso, pro Coisa Ruim. Mas eu acho completo absurdo isso. Guarda os dois, será que o Demo vai me levar? Bom, mas agora eu quero saber de você o que você achou desse capítulo da novela Renascer. Comenta aí, tô muito curioso pra saber sua opinião. Ó, vou deixar dois vídeos de novelas aqui, caso você tenha interesse de assistir. Então até a próxima noveleira dos excelentes por spoilers. Fui!